Música Fala aí galera, começando aqui, pera... Começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje, mais um vídeo da nossa série Criações do Minecraft Galera, eu perambulando aí pela internet Eu achei aí uns tutoriais Bem maneiros ensinando a fazer Esse queridíssimo bloco Que vocês estão vendo aqui na minha mão Que é o Lucky Block sem usar mod nenhum Na versão 1.8 Galera, é o seguinte, é um código fonte Eu adaptei ele e tudo mais Ele tem... é um sistema bem simples Eu vou deixar o mapa aí pra download pra vocês Pra vocês quiserem copiar e tal Quiserem trolar os seus amigos aí também É a textura que foi a criação de um cara A textura não foi eu que criei Vou mostrar pra vocês aqui Essa é a textura que é pra deixar esse bloco de Esponja com a textura da Lucky Block E vamos porque interessa Que é a demonstração, né, do comando Desses vários comandos que tem ali Vamos lá, primeiramente vamos quebrar um aqui Vamos ver o que vai vir TNT, né, mas eu tava Com a coisa de diamante O que seria bem Chato se fosse no Survivor Aqui agora Outra TNT Mais um amor, mano Vamos lá, novamente outra Que da hora, mano Caiu uma torre, mano De negócio Isso aqui eu gostei, gostei Dessa daqui Isso aqui eu gostei Gostei, 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 gostei Ah não, o cara é que é do bloco Eu sei que eu não tô no Survivor Mas eu não consigo ver diamante e não pegar Tá bom, vamos lá pra outro Lucky Block Eu vou botar vários assim, galera Se isso explodir é menos um Que ia me dar lá, cara Aqui Droga Esse aqui é aquele que Que todo mundo odeia, né Aquele que todo mundo odeia, né Que atrapalha até Mano, eu vou morrer Eu vou Ô, droga Deixa eu vir pra cá, mano Eu ia morrendo Aí eu fecho isso aqui Deixa eu quebrar isso aqui Coloco isso aqui E vamos quebrar aqui Eu já já volto pro Survivor, galera Pronto Bota isso aqui Agora, mano Vai ser o seguinte T barra Game Mod Zero Isso mesmo Dei um Game Mod zero E vamos de novo Cara, eu achei bem interessante Porque é a mesma coisa De você tá usando o mod, mano Porque Eu achei bem da hora De novo isso, mano Eu achei bem da hora mesmo Essa parada de Ah, mano, não Tá de trollagem, né Não, mano Não, 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 não Não Olha Virou esponja negoçada Molhada Vamos quebrar essa outra Eu quero algo diferente, mano Bom Não diferente desse jeito, mano WTF, velho Eu tenho um item T barra Kill Arroba É Oxi Ah, tá Matou todo mundo Eu sei que eu tinha matado eu Não, arroba É Mata todas as entidades Da partida Ai, mano Tinha um rio inteiro ali, mano Bom Essa é a prova De que não sai uma coisa só, né, mano Sai outras coisas também É T barra Game mod zero Vamos lá De novo De longe, né Pra Só pra contrariar TNT Graças a Deus TNT Eu acho que é o de O de menos, cara Que pode sair aqui Que da hora, mano Será que 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 o Maluco lá Ele troca o que Ah, ele troca Ah, as trocas Deles são todas Então, bom Tchau Seis Não, tem que bater no de baixo É Tchau pra vocês Vamos botar um aqui Vamos quebrar de novo E Opa Um ar de flecha Lucky braw, galera É Esse arquinho aqui é meio roubado, né, mano Meio apelão Bota aqui Vamos quebrar outro Outro item, mano Tá de sacanagem, né Pronto Pronto Sobe Sobe Ai Droga Cadê? Vamos lá Tá de sacanagem, né, mano Outro item Tomar banho Eu ia dar um Lucky braw nele aqui Que ele ia ver o braw até o céu Pois é, galera Isso é bem interessante mesmo Gostei mesmo disso O cara que criou esse código Fonte Lembrando que eu só adaptei ele Pro mapa e tudo mais E fiz algumas modificações Olha Squid Lula Squid Lula 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 dá sorte, mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver que nós vai vim É Eu tô meio com medo É É o de negócio Não é Então Opa E se no survival Seria bem da hora, mano Ah, droga, mano Não vê? Por que será que não caiu? Era pra ter caído uma bigorna aqui, né, mano Às vezes ela tá caindo Deixa eu sair antes que ela caia Era pra ter caído uma bigorna Deve ter dado algum bug O mundo do redstone é isso Que às vezes ela buga o redstone Roupinha de couro aqui Que que é isso? Um ovo do underdrago, mano Isso aqui seria da hora, mano Vamos lá Outro lucky brow Um giant, mano Tchau Vamos quebrar outro Roupa de couro Quebra Mais roupa de couro? Ah, mano Tá me achando com cara de quê? A outra torrezinha Vamos lá Eu nunca entendi essa bola de fogo, mano Essa bola de fogo Eu acho que se tiver terra Terra perto, ela explode Droga Game mod 10 É o que? Você vira modo deus? No Minecraft Opa O T Oh, mano Eu sou um retardado Zero Assim Vamos lá Quebrar outro Opa Tem MT Quase me derruba Aqui flecha Agora a bigorna A bigorna Ah Quase me matou a bigorna, cara Vamos lá Vamos quebrar só mais uns aqui, galera A gente vai ficando com o vídeo por aqui Deixa aí seu like, galera Que se você gostou Mano O MT vai me matar Matou Deixa eu dar um kill Arroba É aqui Pronto Deixa eu terminar de morrer Então é isso, galera Se você gostou Você baixa aí o mapa Lembrando que é pro Mine 1.8 Então, tipo Vocês baixem o mapa Vai ser bem da hora mesmo Ver vocês aí Trolando seus amigos Lembrando que não é criação minha Vou deixar o tópico original Na descrição Lembrando que O mapa original Você vai ter que configurar Essa parada aqui Das lãs, mano O mapa original Você tem que configurar Essa parada das lãs Do clone Que é pra você poder Botar essas coisas aqui Você vai ter que configurar Eles não tem isso lá Você vai ter que configurar Só que lá tem um tutorial É meio complicado Mas não é impossível Eu consegui Eu que sou retardado Consegui E vocês Mano Tá sem animação Minha escolha Sei lá Então é isso, galera Deixa aí seu like Se você gostou Deixa seu like aí Pra ajudar a gente Senão eu te dou uma flechada No joelho, mano Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima